Bom galera, tivemos o retorno do Brock Lesnar no último show do Raw, foi até um tanto surpreendente né, porque o Lesnar tinha sido derrotado pelo Roman Reigns no SummerSlam e voltou meio que do nada ali pra atacar o Bobby Lashley, pra descontar a raiva do Lashley e muita gente se perguntou né, se ele tava interessado no tiro dos Estados Unidos mas em nenhum momento ele demonstrou isso né, ele basicamente foi lá pra brigar com o Lashley e o próprio Lashley aí depois de perder os Estados Unidos disse que seu foco é o Brock Lesnar antes de ele tentar recuperar o seu cinturão, ou seja, a briga é entre os dois né, eles tiveram uma rivalidade no começo do ano o Lashley venceu o Brock Lesnar com aquela interferência lá do Roman Reigns, sem sentido alguma lá, que o Lashley acabou virando campeão mundial então o Lashley depois recuperou o título no Elimination Chamber, mas o Lashley vai lembrar, saiu lá no meio da luta lesionado né, então eles nem tiveram um confronto mais depois dessas situações e aí está né, aí está Lashley e Brock Lesnar indo por um confronto, claro que pro título dos Estados Unidos seria muito bom se fosse em jogo né, ia ganhar uma credibilidade grande mas acho que não precisa, Crowdle está chegando, provavelmente querem o Brock Lesnar presente e querem ele contra um adversário relevante hoje você tem o Lashley, já que não dá pra enfrentar o Roman e o Stroma acabou de retornar, eu acho que realmente aí um grandalhão que faz frente com o Brock Lesnar é o Bobby Lashley mesmo, um combate que o pessoal sempre teve com uma Dream Match né, uma luta dos sonhos as semelhanças dele, as carreiras de sucesso no MMA, no Pro Wrestling, a força né, o tamanho então assim, os músculos corporais, o pessoal que chegava a apelidar ali o Bobby Lashley de Black Lesnar durante um tempo né e bom, depois daquele combate no Royal Rumble, o pessoal claramente sabia que é um momento que a gente ia ver mais deles espero dessa vez sem nenhuma interferência, só entre os dois mesmo, fazendo uma luta aí, digna né não sei se será longa, o Lesnar mesmo no Summer Zone surpreendeu todo mundo e fez uma luta mais longa do que a gente estava acostumado de ver talvez o Triple H fale pra ele, ó, de novo, se você quer trabalhar, vamos trabalhar de verdade, não vai fazer aquelas lutas de 10 minutinhos não né veremos, eu espero que se for rolar mesmo, coloque uma estipulação no Rose Borrow e pros caras poderem sair do ringue tranquilamente ali quebrarem tudo que tem pra quebrar né e quanto ao resultado, eu acho que o Lesnar ganha, depois das derrotas que ele veio sofrendo acho que pra compensar ele vai ter uma vitória contra o Lashley dessa vez e aí quem sabe mais pra frente uma terceira luta aí pra termos uma definição quem realmente foi superior ao outro né sobre o Seth Rollins, campeão dos Estados Unidos, não acho que ele vai se envolver diretamente nisso né se se envolvesse ele é engraçado, imagina só um combate triplo Lashley, Rollins e Brock Lesnar pelo luta dos Estados Unidos e isso realmente seria inacreditável uma luta dos três, é algo que acho que ninguém pensou no Kralju e valendo um título de midcard, isso seria realmente assim surpreendente pra mim eu acho que não, eu acho que o Rollins vai encontrar um outro desafiante no momento até o Lashley e o Lesnar se resolverem né mas se ele entrar aí, aí cria uma série de possibilidades aí né de resultados, de desfechos fica um negócio bem maluco né, então vamos esperar pra entender melhor